Música Olha a ponte antiga Estradinha legal velho Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Julio Alexandre Estou aqui para começar mais um vídeo Sejam todos bem-vindos Galera, acabamos de sair de Inconfidentes Estamos indo agora pra Ouro Fino Cara, olha essa paisagem Muito bonito Deixa eu fechar a biseira aqui com o sol O sol tá me cegando O solzinho demorou a sair, mas saiu Agora são 15 para 5 da tarde Eu sei que eu já estou bem próximo já De Ouro Fino Já vamos voltar para a estrada de terra aqui Engraçado que o celular tem sinal e o mapa não está aparecendo O nosso dia já está prestes a encerrar né galera Temos mais uma hora e 15 minutos aí Para trafegar se eu quiser A gente está bem próximo de Ouro Fino E me disseram que Ouro Fino era uma opção muito boa para se hospedar Porque é uma cidade que tem bastante hotel E essa semana está tendo uns eventos aqui No Caminho da Fé E a região está cheia cara E o pessoal Quanto mais para cá ao contrário Estou indo pior É para mim me hospedar Porque Está tudo lotado O dono do hotel Lá onde eu fiquei Ele falou que participa de um grupo do WhatsApp Dos hotéis aí Do Caminho da Fé O pessoal já estava dizendo que já estava tudo cheio Os hotéis para lá Então quanto mais para o começo do caminho Mais difícil está de se hospedar Agora devido ao sol Vocês vão ter que me ver assim Sol das quatro Mano Sol das quatro Até Cinco e pouco Quando fica assim Bem na sua cara Mano É embaçado O bichinho é cegante Viu Ó Bonito Rapaz de cavalo Opa Hoje eu nem fiz voo de drone Galera Nenhum vídeo Vai ter voo de drone Acabei esquecendo Cara E como a gente tem muita visão do alto Eu acabo Boa tarde Eu acabo Não lembrando do drone Porque você já vê tudo de cima Muito bonito Tá ligado E hoje eu também andei com um pouquinho de pressa Porque eu achei que eu estava muito para trás Tá ligado Opa Eu acho que é aqui Viu Porque tem uma placa para cá Olha lá Ó A gente está sempre no alto Cara Que da hora Eita O cara está fazendo na corrida Tá fugindo de quem? Sei né Peregrino Sei lá Não está peregrinando Parece que não Mas vai saber Opa Será que aqui já é ouro fino? Uma cidade aqui Caraca O tamanho do cemitério Vem Vem toda a cidade do cemitério Na verdade Ouro fino é grande Se for ela A gente está vendo só um pedacinho Já passei em ouro fino Voltando da Expedição Minas Fiz um caminho doido lá E é da hora Agora que eu estou me lembrando Tinha muita plantação de café E a gente andava num esmorro Muito top Opa Rapidão De Inconfidentes para cá Boa tarde Boa tarde Boa tarde Será que eles ouvem eu falando? Estou falando de dentro do capacete Chácara Morada do Galo Olha que da hora Parece que chegamos na cidade Me lembrou Prados aqui Lá da Estrada Real Não sei porquê Ai, ai Viu, mano Eu estou sem mapa Eu não sei para onde Que tem que ir Eu vou subir aqui A gente já está Tendo a cidade Não tem sinal do celular ainda Olha o tamanho dessas antenas E cadê meu sinal do celular? Que beleza Logo o sinal deve aparecer Mas Cara Lá no Mato Grosso do Sul Esquece Tim não funciona, velho Não funciona de verdade Caraca Essa igreja é top também Mas eu quero Sabe o que? Sinal do celular É, galera Estamos em Ouro Fino mesmo Acabei de verificar aqui Essa internet aqui Está difícil, viu? Deixa eu ver se está conectada Não está Bora, conecta aí Ih, ainda não é nem 5 horas Eu vou seguir viagem Vamos ver qual que é a próxima Cidade aqui, né Pelo caminho Eita A próxima cidade parece que é longe Deixa eu sair desse sol Caraca, galera Ah não, é Andradas Dá para dormir em Andradas Nossa, estamos pertinho, hein Depois de Ouro Fino É Andradas De Andradas Águas da Prata O que eu faço, hein Durmo aqui Ou ando mais uma hora Durmo em Andradas Ouro Fino Caraca, eu ia filmar, começou, o sino bateu três vezes, porque deu cinco horas. Pensado em jogando bola. Bonito aqui, viu? Bom, galera, já decidi o que eu vou fazer. Eu já reservei um hotel em Andradas. É um hotel fora da cidade, mas por R$150 eu achei preço bom. Caraca, eu tô na rua certa, por incrível que pareça. Eu subi sem mapa, lembra? Aí eu já resolvi fazer a reserva lá. Hotelzão bonito, parece que é um apartamento. Vamos ver quando chegar lá. Então vamos embora, tchau Ouro Fino. Eu sei que aqui tem um monumento do Menino da Porteira. Se a gente passar em frente, parar pra tirar uma foto. Olha que da hora. Descasa aqui, velho. Devia ter virado aqui. Bom, vou... Descer aqui e virar... Aqui, ó, a direita. Vai dar no mesmo. É, o certo era descer aqui, é contramão. E lá, é, viu? Então vamos... Por outro caminho. Pô, todas as ruas que vai me levar pro caminho certo, não dá, cara. Ouro Fino. Passamos aqui, mas... Não por essas ruas, né? Nem tinha visto essa igreja. A gente passou... Ah, eu tô aqui... Tá vendo? Eu esqueço da M360. Eu tô com ela gravando aqui. Deixa eu ver... Já tá dizendo que aqui não vai dar a próxima rua. Que eu ia precisar pegar pra esquerda. Vamos descer. Complicado que esse mapa é feito pra quem anda a pé e de bike, cara. Pra quem anda de moto é embaçado. Tudo contra a mão. Você tem que ir dando de um jeito. Até perdi o raciocínio. Até esqueci o que eu tava falando, galera. Primeira vez na vida que eu vejo um Vectra laranja. Ah, eu passei aqui. Inclusive, eu acho que eu abasteci a moto aí. Fui. O que é o monumento do menino da porteira? Ah, é aqui na frente. Parar pra tirar uma foto dessa vez, né? Não tirei. Porque eu demorei a me tocar. Eu me toquei depois que eu vi um monumento lá dentro. Vou... Olha o menino da porteira. Famoso, famoso. Pra tirar uma foto desse menino aqui. É meio embaçado, né? Então esse aí é o monumento do menino da porteira. Tem duas maritacas lá no chapéu dele, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E bora seguir viagem. Proibido parar e estacionar. Agora que eu vi a placa. Ah, mas eu sou turista, né, mano? Vale a foto. E a gente tem que ir por aqui, ó. Pra que que faz um monumento em um lugar que não pode estacionar? Pra as pessoas poderem fotografar. Meio sem sentido, né? É, galera. Temos uma longa jornada agora até Andradas. 50 minutos pra chegar lá. Espero que dê tempo. Não faço ideia de quantos quilômetros seja. Se eu não me engano, eu disse que eu ia bastar em ouro fino, né? É, legal. Esqueci. Perigo escorregar aqui, ó. É robozão econômico. Vai dar pra ir de boas. O cara tá fazendo com esse cachorro, hein, mano? Espero que não esteja maltratando. Já voltamos pra estrada de terra. Será que é bonito esse trecho? Será que vamos encontrar alguém nesse trecho aqui? Eu acho pouco provável. Porque eu acho que depois das 5 da tarde o pessoal já tá procurando um lugar pra se encostar. Eles devem ter um plano, né? Tipo, vamos sair daqui e vamos dormir em tal lugar. Não é igual eu. Que vai... Ah, tô aqui, dá pra rodar mais um pouquinho. Bora. Propulsão da bike é o pedal, né? Talvez encontre alguém andando, né? Acho que tô vendo alguém ali na frente. Ah, é de moto. Eita, que a gente tá quase finalizando, hein? Eu achava que tinha mó caminhada ainda de ouro fino. Só que eu viajei, porque eu passei em Poços, na Expedição Minas depois eu passei em Ouro Fino. Então eu sabia que tava perto, porque a água da Prata é do lado de Poços. Eita, solzão. O sol tá baixando, hein? Também o trecho lá antes de borda da mata, eu acho. Eu desenrolei, velho. Acelerei. Agora eu já tô meio cansado. Olha essa árvore, que louco. No meio da estrada. Olha que bonito, mano. O da hora, galera, desse rolê, pra quem gosta de serra, você tá sempre nas regiões serranas. Porque a gente tá indo sentido Poços de Calda, e Poços de Calda fica em cima de uma serra. É muito louco. Na verdade, Poços de Calda tem uma parada que eu não sei se era a borda de um vulcão, ou lá era um vulcão, enfim. Depois eu vou até pesquisar. Meu amigo até morou lá, ele conta que... O roqueiro do Piseiro, algum de vocês conhece. Ele conta que lá tem uma fonte... Que tem uma água com cheiro de ovo, alguma coisa assim. Que é devido à atividade vulcânica. Cara, agora eu tô na dúvida do seu, eu tô certo, hein. Tinha uma placa ali, velho. Meia estranha. Acho que o meu intercomunicador descarregou. Tocou uma musiquinha aqui. O rombuzão tá derrapando. Por isso que o controle nem tava desligado, o controle de tração. Ó, tem essa seta pra lá. Então, se tem a seta pra lá, a gente tá certo, sim. Porque se os pelegrinos viessem dali, a seta tinha que estar ali, ó. Lembra? Vamos embora, rodozão. Acelerar. 100 por hora no caminho da fé? Não, vamos devagar, porque é o seguinte. Sempre tem ciclista, tem pessoas andando. Temos que ter responsabilidade. Né, pra não pôr a vida de ninguém. E nem a minha própria vida em risco. Não é igual a estrada real, que você vê quase ninguém. Que é movimentado. Tem muito passarinho também aqui, viu? Tem que tomar cuidado pra não atropelar os bichinhos. Ó, aqui tem uma placa aqui, ó. Da estrada do caminho da fé. Mesmo esquema. Se não tá aqui, é aqui, ó. É habilidades que eu adquiri por falta de mapa. Galera, se eu tivesse iniciado o caminho da fé ontem, digamos que 8 horas da manhã, Eu... Não sei não se... Não, acho que em um dia eu não teria feito. Não, cara, não sei. Porque eu iniciei uma da tarde, mano. Uma hora da tarde. Rodei até as 6, beleza. 6 horas. Hoje a gente iniciou... Vamos colocar 11 e meia aí, porque eu comecei já indo pro lado errado. 11 e meia, agora é 5 e meia. Mais 6 horas. 5 horas mais 6. Foram 11 horas. Eu acho... Que... Caraca, velho. E agora? Tem uma seta pintada ali. Eu acho que se eu tivesse iniciado ontem 8 da manhã, Eu teria ou chegado aqui em Ouro Fino, Ou nessa cidade que a gente tá indo, Andradas. Tem sinal do celular aqui, não? Caraca, galera. Eu pedi informação ali, achei que tava gravando. Rapaz me... Falou pra ir direto que eu iria pegar estradas de terra aí. Só que já andei bastante aqui e nada dessa estrada de terra. E passei ali num visual muito bonito, mano. E eu achei que tava gravando aqui, droga. Eu não vou voltar, porque... A gente tá com pouco tempo. A verdade é esse visual que vocês estão vendo aí, só que tava lá de cima, né? Tudo que vocês estão vendo aí, só que tava... A estrada descia nesse sentido, então a gente via bem de cima, bem bonito. Ó o salzão. Tem uma capela aqui, estão sendo construídos, então a gente tá no caminho certo. Bom, ele falou pra mim que era... É, a gente tá no caminho certo. É, ele falou que era para a estrada de terra. Tô indo pelo asfalto e tá certo. Não tem placa aqui, então acho que não é aqui não. Reserva do tanque atingida. Ah, até que vim um ciclista, cara. De ouro fino até aqui é o primeiro. Serviu pra confirmar que eu tô no caminho certo. Já está dizendo que eu pedi informação ali pra Andradas 38km. Tá muito mais longe do que eu imaginei. Então eu tô até feliz de tá pegando asfalto aqui pra chegar lá de dia ainda. Mano, eu tenho que andar prestando atenção aqui. Senão eu passo... Pra entrada, se é que eu não já passei. Ah, o rapaz falou assim, ó. Se você quiser, você segue o... O golzinho vermelho. O golzinho tá aqui atrás de mim, ó. Então o golzinho tá confirmando pra mim que eu tô no lugar certo. Ó o sol querendo se pôr. Já, já ele some, porque a região aqui tem muito morro. E o pior que eu não sei se eu tô no lugar certo não, viu? Não vi mais nada. Não tô achando nem uma plaquinha aqui que tem. As plaquinhas. Tô achando que eu devia ter entrado nessa área de terra lá atrás, lá onde eu vi os bikes. Aqui tem um Cristo. Bom, chegamos aqui. Deve ser o bairro que o rapaz me falou. Ver se o celular pega sinal pra saber se eu tô no lugar certo ou não. Eu acho que eu tô no lugar errado. Tinha que ter entrado em alguma estrada de terra lá atrás. Tinha que ter entrado em uma estrada de terra lá atrás. Aqui a gente tá no bairro de São José. Meu celular não funciona aqui. E eu não sei se a gente tá no lugar certo. Bom, pelo menos a gente voltou pro estrada de terra, então é capaz de estar. Na real, o bairro de São José tá bem errado no momento. Então seria bom eu achar alguém aqui pra perguntar, né? Acabei de passar por dois caras e não perguntei. A não ser que eu veja alguma daquelas placas. Cara, já é 5h37, eu não tenho tempo pra ficar andando errado, tá ligado? Cara, certeza que eu tô no lugar errado. Eu pedi informação pro cara e o cara... Eu falei que queria fazer o caminho da fé sentido Andradas. Mas eles explicam o caminho que eles usam, não o caminho da fé, entendeu? O caminho da fé deve ser aquele ali, ó. Nossa, que pôr do sol é esse, velho. Pelo menos isso, né? Mas provavelmente a gente tá no lugar errado, galera. Ai, que droga, viu? Voltar, cara, eu pedi informação aqui. Tem um pessoal numa casa aqui. Boa tarde. Amigo, aqui é o caminho da fé. Pra Andradas. Só que eu tava fazendo o caminho da fé, mas eu acho que eu saí fora. Ah, beleza, então. Na ponte e à direita. Eu tô fazendo o contrário. Eu vi... Não, eu vou pra Andradas mesmo. Então, daí você vai chegar dentro desse bairrinho, que me dá uns 5km, eu acho, 6km, aqui lá, um 6km. Daí você chega lá, daí você perguntar, e se você for reto também, porque lá que tem a igreja, você vai sair até a igreja. Se você pegar reto do lado desse bairro também, você vai sair até a igreja também, você vai sair até a igreja também, você vai sair até a igreja também. Tá, eu queria ir pelo caminho da fé mesmo. Ah, pelo caminho da fé, então, você vai chegar na barra, lá nesse lugar aí, você vai pegar na esquerda. Você vai pegar na esquerda, você vai entrar dentro da barra, no bairrinho lá. Tá, eu vou passar essa ponte branca e eu entro à direita. É, a primeira, a primeira ponte que você pegar aqui é a branca, você vai pegar na direita e vai sair dentro da barra. Então, o caminho da barra. Beleza. Obrigado, viu? Viu, galera? Eu sabia que eu tava errado. Só que eu vou fazer isso aí que eles falaram, porque compensa mais eu consertar, voltar pro caminho correto, do que eu voltar pra trás, mano. Porque eu não tenho mais tempo, já é 20 pra 6. Pra ir direto aqui até uma ponte. Na ponte é direita. Aí vai até o bairro da barra. Aí pega as esquerda, ele falou. Então, vamos simbora. Acontece, cara. Sem mapa é embaçado. Você não fica ligeiro onde tem uma plaquinha ali pra você ver. Naquela hora que a gente passou os bikes, eu me distraí um pouco e tinha passado uma estrada de terra. Certeza, cara, amigo. Só que agora já é tarde. Pra gente voltar aí 20 minutos pra trás, já fica de noite, entendeu? É melhor eu corrigir. Ontem a gente andou um pouquinho fora também. Faz parte. Tudo perfeito, só se o mapa funcionasse perfeito. Não adianta. Fiz download e não adianta. O mapa não funciona. Aqui não é o caminho da fé, mas é bonito também, viu? Esse trecho aqui é gigante, cara. Diz que tem uma pontezinha branca de madeira. Essa ponte aí, eu acho que é essa, mas não é branca, não é branca, não. Nossa, passou a ponte a direita. Suporte. Passou no teste, hein? Tem um seguidor que falou que não prestava, principalmente com o off-road. Sobreviveu aí, ó. Tava puto já, porque eu paguei caro, mano. Suporte aí foi cento e... Não sei se foi cento e cinquenta, cento e setenta. Que susto. Achei que tinha arames na ponte. Tem, mas não é o arame que eu tava pensando. Que fura. Cachorrinho branco no mato ali. Cavalo branco, cachorro branco. No mesmo terreno. Eita, que riozinho bonito, olha. Água de degelo. Cadê esse bairro que não chega? Acho que chegou. Ó, é asfaltado aqui. Igrejinha. Barra e andradas. Mas aí ele falou pra mim... Ir pras esquerdas, mano. Vou ter que perguntar aqui. Ah, é pra cá mesmo. Nem vou precisar mais perguntar, que eu vi as setas. Pintinho. Que da hora. Que rapaz de lugar pra morar. Cara, eu não sei, tô perdido. Ah, aqui, tem um arroz aqui. E já não tem mais seta. É isso que... Que atrapalha. E se eu encontrar alguém aqui, vou perguntar. Tinha um senhor ali. Ah, tamo no lugar certo. Achei alguma plaquinha. Essas plaquinhas. Dá um alívio, cara. Aqui, ó. Caminho do quê? Carimbo. Pessoal que faz a pé aí, o de bike, eles andam carimbando, né? Passaporte deles. Não tinha pra moto. Eu podia pegar pra bike, né? Mas sei lá. Nem seis pode também. Tá assim. O importante é fazer o percurso. E o importante é que a gente voltou pro caminho certo, cara. Saímos um pouquinho, né, galera? Mas tá bom. Muito legal aqui. Opa! Subi na serra. Agora sim estamos no caminho certo. A estrada convencional que vai pra Andradas ali, da Barra, não é essa. Quando você entra na cidade, manda ir pra direita. Ainda bem que o rapaz falou pra mim. Você pega as esquerdas lá. Que você vai... Voltar pro caminho da ferro. Ladeirão, hein? Ladeirão, hein? Quilômetro 268. Chegar no hotel eu vou confirmar a quilometragem total desse caminho. Muito bonito aqui. Estrada larga, mano. Achei que era um mirante. Uma Siriema na estrada. Sumiu. Entrou no meio do mato. É, os ciclistas foram dormir. Rapaz, se eu quisesse dormir ali na Barra, tinha pousadas ali também. Só que eu já reservei meu hotel. Seria legal, né, mano? Mano, seria uma experiência. Eu devia ter pensado nisso. É que eu não sabia desse bairro aqui no meio do... Do mato. Esses lugares... Como é que fala? Não é afastado, mano. Bom, vocês entenderam. Ainda não tive uma experiência assim. Igual lá na Serra da Canastra, lá tinha... Um lugar que eu fui lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Não sei se é São João da Canastra. Que é uma vilazinha lá em cima da Canastra. É uma experiência também legal de se hospedar ali. Aqui, vocês viram que lugar da hora? Seria legal. Só que eu já reservei pelo Booking. Aí vai que já comeu o meu dinheiro, porque eu coloquei o cartão de crédito lá. Aí eu fico aqui e pago dois hotéis. Aí a gente errou. O bom é que agora eu conheço. Quem sabe numa próxima oportunidade eu faça o contrário. Igual lá em Luminosa, lá. Que eu mostrei um hotel pra vocês lá, uma pousada lá. Tinha um monte de gente. Plantação de café, que a gente tá se aproximando de poços. Tem muita produção de café nessa região. Saímos da terra do morango, agora é a terra do café. Café tá dando flor já, hein? Quem sabia que café tinha flor? Estamos no local certo. Marcha. Ainda está claro. Céu muito bonito. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Provavelmente, nessa curva aqui, vocês vão conseguir ver. Olha lá. The beautiful sky. Pronto, agora fala inglês. Eita. Esse ciclista aí não... Tem farol. Ixi, não é ciclista não. É um cara de... De moto. Mano, o cara tá empurrando a moto na ladeira com a facilidade. Talvez seja pneu furado, eu não reparei. Aí tá empurrando com o motor, entendeu? Porque como ele tava com o farol ligado e forte, eu fuscou. Porque o pisca tava ligado e a lanterna... Eu fiz, não, o farol e a lanterna. Então provavelmente é isso. Porque essas motos aí, CG... Ainda mais essas antiguinhas, elas não... Não fica com o farol aceso, se não tiver ligada. Motor que gera energia pro farol. Tá esfriando, hein? Tá 22 graus, mas o vento tá gelado. Filhão 271 aí, gente, tá? Chegamos em uma vilazinha aqui. Tem nome? Bom, nome tem, né? Mas... Parece que é Comercial Serra dos Lima. Não sei se esse é o nome do lugar. Essa igreja aqui, ela está localizada... Localizada aí, ó. Eu acredito que não é uma senhora parecida. Ela tá localizada no quilômetro 274,5. Tá anoitecendo, hein, galera? Que céu bonito. Mas a gente já deve estar próximo, já. Assim espero, né? Próximo de Andradas. Mirante Serra dos Limas, vai. Nossa, velho. Olha, por isso que eu não gosto de andar à noite. Olha a imagem ali. Parece Serra... Serra da Canastra, velho. Agora imagina se eu passo aqui um pouco mais tarde aí, que seja 20 minutos. Eu não ia ver isso. Olha lá. Eita, já estou vendo a cidade. Cidade no pé da Serra, hein? Eita, que pássaro é esse aí, ó? Os biólogos do meu canal. O Jacu. Minha tia criou... Acho que era Jacu o nome do pássaro. Olha lá, a cidade. Caraca, velho. Olha essa visão. Que top, mano. Cê tá doido. Mirante o sabor das alturas. Mas tá fechado. Macha no robozão. Saímos no asfalto. Caraca, que da hora, velho. Estamos numa serra mesmo, ó. Bom, vou voltar ali pra tirar uma foto dessa paisagem aí, né? Já volto com vocês. Bom, galera. Tirei minhas fotos. Pra postar pra vocês no Instagram, né? Instagram em tempo real. E aí, até o mapa atualizou, ó. A internet funcionou. Que top, velho. Não sabia que Andradas era no pé da serra, não. Eu amo cidades assim, no pé da serra. Pena que meu hotel é fora da cidade. Ah, importante é o preço, mano. Olha o outro passo daquele lá. Jacu. Não sei nem se é isso, mano. Tô falando que é. Os hotéis estavam tipo 300, 200 e pouco. Aí achei um de 154. Eita, curvão. Calma. Achei um por 154. Falei, é 3,5 km do centro. Ele é fora da cidade. Ixi, voltou a pensar de terra? Pegadinha do malandro? Era melhor pagar 200, sabe por quê? Porque, mano... Geralmente eu não uso a moto. Pode ser que eu use hoje, mas... Eu não sou muito fã de ficar usando a moto. Eu já chego, já tomo banho. Aí me arrumo e vou procurar alguma coisa pra jantar. Aí vou montar na moto, tá ligado? Cheio de terra. Capacete cheio de terra. Aí não vira, tá ligado? Aí eu fico pensando em pegar um táxi. Ou um Uber. Se precisar, eu ir... Se eu quiser comer as... Porque às vezes também eu como no... Na maioria das vezes eu peço o iFood. Mas o ponto que eu falava em algum restaurante que eu gostei. Aí eu chamar um táxi e de volta eu vou gastar... O 50 vai dar 200. Nossa, isso aqui de dia deve ser a coisa mais linda do mundo. Já tá escurecendo. Tô correndo contra o tempo. Não quero ficar aqui no escuro. Fica bem tipo na entrada da cidade o hotel. Na verdade eu vou mostrar a cidade pra vocês provavelmente só amanhã. Posso mostrar à noite, né? Se eu vou pra algum lugar, lógico. Olha que lugar lindo. Caraca, parecia que já ia direto pra cidade, né? Bom rolê, tá indo pra cá. Mas não tem problema. É importante que deu tempo de chegar. Agora são 6 horas e 7 minutos. Agora estamos aproando pra cidade. Andamos um pouco fora aí. Assim como aconteceu o mesmo último trecho de ontem, né? A gente andou fora e hoje no último trecho também a gente andou fora. Fazer o quê? Poucos quilômetros. Olha que lindo, velho. Caraca, que da hora. A gente veio do meio das serras ali, ó. Pena que já tá escurecendo. A gente chega aqui meia hora antes, hein? Olha lá. Mas veio lá de cima daquela serra, cara. Não vai dar pra mostrar pra vocês. Mudas de café. Primeira vez que eu vejo vendendo isso. Engraçado. Foi uma placa que eu vi mais cedo lá em Estiva. Que tava assim, compra-se morangos. Lá na terra do morango. Nossa, velho. O cara me cegou. A poeira. Veio com a viseira aberta. Como eu ia dizendo. Tinha uma placa assim, compra-se morangos, né? Eu falei, oxi. É vocês que vendem? Provavelmente alguém colocou a placa lá e deixou o telefone pra oferecerem pra ele, né? Deixa eu ligar meus faróis de milha. Agora sim, hein? Vou chegar até as pedras. Agora, ó. Esse carro não tá fazendo poeira, não. Olha que lindo. Ufa! Asfalto, velho. Ainda bem, porque tem um carro aqui na frente fazendo poeira. Olha ele lá. Tô cansado de ser enganado. Voltamos pra estragem de terra. Caraca, não sei se eu tô ansioso. Não chega nunca essa cidade. Pelo menos aqui a terra tá molhada. Tava. Estamos chegando... Olha que bonito aqui, meu. Gigante as serras. Casa Geraldo. Casa Geraldo. Tem que achar uma rotatória aqui. Olha que lindo, cara. Cê tá doido. Já tô ansioso pra amanhã. Agora a gente vai subir a serra, velho. Tô lembrando aqui que eu fiz um vídeo. Acho que foi no dia que eu fui levar os... Filhotes de cavalo lá. Se é que cês me entendem. Eu tava falando de uma coxinha de... Eu falei Andradas. Andradas é aqui, ó. Não é Andradas a cidade. Achei a rotatória. Olha lá o hotel. Cê tá doido. Olha o hotel que eu aluguei. Nossa, gostei da cidade aqui, viu? Olha lá. Parque e hotel. Respeita a minha história, maluco. Negócio dá pra ver de longe. Campinas? Pra ir pra Campinas, né? Opa. Calma, gente. Que tem que entrar aqui, ó. Olha lá. Porto das Asas, parque e hotel. Esse que eu aluguei. Hotel muito chique. Cinco estrelas. Agora Seiji. Eu tinha um professor... De matemática. Que era japonês. Na minha vida era Seiji. Aí às vezes falava alguma coisa. Não era assim. Agora Seiji. Aí eu tinha o saco do cara, mano. Adolescentes. Chegamos no Porto das Asas, parque e hotel. Entrada. Gostei que tá vazio. Estacionamento. Nossa, vou ter vista pra cidade. Tem que ser um quarto com vistas. Não vou querer, não. Posso estacionar aqui, será? Aqui é moto, hein, maluco. Você meteu o biruta, hein. Aqui é as vagas de moto. O cara não tá respeitando. Então é isso, galera. Já volto com vocês mais tarde, né. Tomar um banho. Ver onde que eu vou comer. Olha a vista da cidade. É isso. Oito horas e um minuto. Bom, galera. Tô aqui no hotel, né. Peguei um quartinho da hora. Não imaginei que o hotel fosse tão legal. É bem chique aqui. E por um preço que eu achei bom. Já tomei banho. E eu não vou sair do hotel. Olhei. Os restaurantes. É tudo 4, 5 quilômetros daqui. E eu vou ficar por aqui mesmo. Eu descobri que tem um restaurante aqui no hotel. Vou lá ver o que tem de bom pra comer. Então, bora lá. Mas antes. A minha mochila, meus eletrônicos. Inclusive, eu vou colocar as baterias antes de descer pra carregar. É o quarto. TV. Tem ar-condicionado aqui. Ó. Quartinho da hora, velho. Aí eu fiz até uma piada no Instagram. Porque tem uma luz aqui, ó. Eu não entendi direito essa luz aqui. Mas beleza. Então é isso. Bora lá. É, galera. Minha dieta foi pro buraco. Nem tô fazendo dieta no momento. Pedi essa porção aqui. Olha que bonita. No dia seguinte. Bom dia. Não tenho boas notícias. O meu drone quebrou. O gimbal não tá funcionando. O mesmo problema que acontecia no antigo drone que eu tinha. A imagem que eu posso mostrar pra vocês da cidade é essa. Fica no pé de uma serra muito bonita. Estamos na cidade de Andradas. E vamos seguir viagem aí. Fazer o último trecho. Que a próxima cidade é a última do Caminho da Fé. Que é Águas da Prata. Mas isso é assunto pra um próximo vídeo. Felizmente, talvez a gente vai ficar algumas viagens aí sem o drone. Dependendo do que for. Que ele escolheu uma péssima hora para quebrar. Mas é isso, galera. Então eu vou indo nessa. Um forte abraço. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.